E hoje ele trouxe uns animaizinhos aqui um pouco mais diferenciados Às vezes traz uns mais raçados, bergamassa, uns mais diferenciados Somales, cadê os Somales? Sumiu, Chico? Olha aí, gente, a bezerrinha aqui, ó, nessa parte aqui que tem os garrotão Olha que beleza aqui, ó, é andorinha, hein? E esse bonitão aqui é quanto, meu irmão? Galerinha, estou aqui com o nosso amigo Gilmário Administrador do grupo Rancho do Zé Pequeno Por aqui tem uns carnerudos aqui Fala, malha cabada, é o chapolinho ou não é? É nóis É nóis, não contava o caminhão? E aí, minha galerinha, meu povo, tudo bem com vocês? Ó, nós aqui de volta no Posto Alto da Serra Município de Paranatama, Pernambuco E a gente vai começando mais um vídeo nesse domingão, dia 16 de maio de 2021 No final desse vídeo, gente, no final do vídeo Tem uma novidade que eu vou contar pra vocês, muito boa aqui do canal, viu? Novidade topada, no final do vídeo eu vou dizer pra vocês Olha aqui, tem uns garrotinhos por aqui É a feira de ovinho, caprino e suíno Tem bode, tem cabra, tem tudo aí pra vocês, viu gente? Aqui muita coisa boa pra vocês, aqui no Posto Alto da Serra Um abraço especial pro Luciano Brito, nosso patrocinador forte Também Zé de Danda, da Vila do Espírito Santo Município de São Bento do Una E também Chico das Ovelhas Daqui a pouquinho nós vamos jogar aqui, né? As ovelhas do nosso amigo Chico Joga logo agora pra vocês, né? Logo na entrada, vai Joga, joga, joga Joga, menino Bora trabalhar A gente começa o nosso vídeo aqui com o nosso patrocinador forte Chico das Ovelhas Olha aí, hoje ele trouxe uns animaizinhos aqui um pouco mais diferenciados Às vezes traz uns mais raçados, bergamaça, uns mais diferenciados Somales, cadê os somales? Sumiu, Chico? Tem mais não, apareceu não, por enquanto Olha que beleza, aqui tem bastante É o Chico das Ovelhas, o telefone dele tá na tela aí pra você ligar E comprar, você quer montar aí Aquele rebanho topado aí no chiqueirinho Aí no seu curral Você quer comprar também pro abate Você compra pro abate Pra ele, aqui tem de tudo quanto é jeito, viu? Vai comprando, é com o Chico das Ovelhas De Terezinha, Pernambuco Você liga, 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 liga Quem entende é ele, viu? Tem de raça, berganês Bergamácia, dorper Tem de tudo quanto é tipo aí, gente É cabrito, é bode, é ovelha, é parida Tem muito lá no curral, né Chico? Tem bastante Olha aí, nosso amigo Chico negociando aqui pelo telefone com a galera Negocia pela internet A pessoa que quer comprar, Chico, liga no telefone, no WhatsApp Você leva, entrega, como é que é? Se for pertinho, leva Depende da distância Depende da distância, né? Já vendeu pra um bocado de estado aí fora também, através do canal Pronto Tá aí, gente, Chico das Ovelhas Se você quiser comprar aí, ó Raça, é com ele, viu? Tem um monte de vídeo aqui no nosso canal Nosso patrocinador oficial aí Vendeu pra Palmares Na Teofilândia, Bahia Piauí Piauí também Olha aí, gente Pra tudo quanto é canto aí, vai exportando Aqui, direto Chico das Ovelhas Segue do vídeo, Malacabá Olha aí, gente A bezerrinha aqui, ó Nessa parte aqui que tem os garrotão Olha que beleza aqui E aí, Andorinha, é Andorinha Andorinha, pega Andorinha Andorinha, Andorinha, Andorinha é braba? Albrada, Albrada Albrada desse tamanho, hein? É Albrinha Quanto é Andorinha? Andorinha é 1750 1750, olha o rapaz vendendo Andorinha 1750 Andorinha As Andorinha voltaram Olha aí E aqui os garrotinhos Aqui é fêmea também É duas garrotinhas As bezerras é quanto elas? Essas duas é 4,200 4,200 E ali é macho, é? É, 3 machos 3 machinhos E quanto é o bem pequenininho? 1,500 1,500 E os de lá? Cega Andorinha E os de lá é quanto? A 2 mil reais Aí cada um Olha aí, gente Os garrotão Mais um bonitão aqui, ó Vamos mostrar o bonitão O dono, né? Como é o nome? Seu nome? Tom Cabral Tom Cabral, é de onde, Tom? Sou de Saloá Saloá Tu negocia só assim Com pequenininho Ou negocia com... Pequenininho com tudo Com tudo, com grande Tem o veia também? Não, o veia não O veia não, é só boi Boi, novilha, bezerra Tu tem um número de telefone Que quer deixar pro povo ver? É, 981-42-86-75 981-42-86-75 Tom Cabral de Saloá Tom Cabral de Saloá Pronto, valeu Tamo junto Olha aí, quem quiser comprar Andorinha, ó Se não tiver vendido ainda Fala com o Tonho aí Vamos seguir aqui Tem mais aqui um bonitão E esse bonitão aqui é quanto, meu irmão? 2,900 2,900, olha Que garrotinho bonitinho aí Topado Se eu tivesse com a grana Ia botar preço agora Pra levar ele pra fazenda Fazenda de lagartixa Tem um lá em casa É mais de 50 cabeças Olha, 1,900 Aí, o boi bonitinho, ó Legal, é meio raçadão, né? Raçado ele, ó Mestiço de pardo Olha que lindo, gente Aí, ó Beleza, é do nosso amigo aqui Seu nome é? Alonso Alonso, daqui mesmo da região? É de Ati De Ati, né? Aí, galera, de Ati Aquele abraço Tamo junto, a galera por aí Olha aí, pessoal Beleza mesmo Vamos seguir aqui Vamos seguir com a zuveia, meu filho Segue Galerinha, eu tô aqui com o nosso amigo Gilmário Administrador do grupo Rancho do Zé Pequeno no WhatsApp Mandar um abraço aí especial pra toda a galera Aqui a família, a esposa Irmão dele Aqui a família, aqui a do nosso amigo Gilmário Junto e misturado Veio passear de São Paulo Tá lá, trabalhando lá Quanto tempo tá trabalhando, Gilmário? Oito anos Oito anos Aí, a gente deixa aqui um recado, gente Especial Daquela galera Acho que o Gilmário vai concordar comigo Que diz assim Ah, São Paulo é a ilusão São Paulo que o cara ganha lá Deixa lá Eu não concordo Depende De você Se você não é um cara bagunceiro Não vai torrar o dinheiro Não vai gastar de bobeira Dá pra juntar uma graninha assim Vim pra cá e fazer um pezinho de meia Não é não, Gilmário? Não é verdade Hoje em dia eu sei que tá mais complicado, gente Com essas doenças Tá complicado Você só tá viajando Mas se tem uma oportunidade De trabalhar num local Que tenha mais condições financeiras Dá pra juntar uma graninha Não pode ser estragado, né? Não pode ser estragado, né, Gilmário? Tem cara que quer saber de farra de luxo Comprar celular da última moda Tem que ter um foco pra lá na frente Você ter suas coisinhas, né, Zé? Pra ter as coisinhas Tem que ter um Tem que juntar uma graninha, né? Tem que pensar Mas quando você tiver 40, 30 anos Você ter do que disputar, né? Exatamente E logo, logo Nosso amigo Gilmário é aqui, gente Já deu o conselho pra ele Pra ele fazer o canal no YouTube É um cara inteligente Tá sempre estudando sobre o agro Tá em vários grupos aí Da internet, do WhatsApp E quer vir pra cá Pra fazer a criação aqui de animais Nós vamos sempre dar o apoio pra ele Quando a gente puder Informações E ele também pra nós Aqui nosso amigo Gilmário É aqui topado É verdade Tamo junto e misturado A gente não gosta de criar A cidade grande É uma coisa que a gente tem que, né? É Nossa ideia grande é meio devagar O cara fica só pensando em voltar pra cá, né? Pra ter rio aí Pronto Porque aqui dá pra viver Você sabendo administrar as suas coisas Tá Sabendo administrar dá Você é uma feria Pronto, tá aí Então fica aí Você só não pode chegar de São Paulo Lá aqui E querer ser estragado No chá E bagunçar, é Que não dá pra nada Aqui o que tira Que não coloca outro Seca, né? Exatamente Então galerinha Aquele abraço especial pra todos vocês Aí da família Do nosso amigo Gilmário Galera do grupo Nosso amigo Manoel Pinheiro Simão Pecuarista Isso O povo que tá junto e misturado com a gente aí Nossa amiga Patrícia Dos postos, né? Exatamente Que nós vamos fazer logo logo O vídeo da radiestesia Sobre posto artesiano, viu gente? Não perca não Aqui no canal Se Deus quiser Valeu Gilmário Tamo junto Foi um prazer conhecer você Olha aí galera Os cabritinhos E as cabritinhas por aqui Duas fêmeas E um machinho ali Olha Tão brincando ali Olha que resenha Mordendo a orelha A cem reais É um pelo outro Cem reais do garotinho aqui Seu nome é? Robson Robson Daqui mesmo, é? Do Alto da Serra? Não, de Saloá Saloá Valeu Robson Abraço, viu? Tamo junto Olha aí os poriquinhos por aqui Os bacurinhos Vamos ver aqui o preço É a quanto, meu? Duzentos e dez Duzentos e dez Olha aí A duzentos e dez reais Aqui os bacurinhos Muito bem Vamos seguindo ali Olha, por aqui Tem uns carneirudos aqui Fala, malha cabada É o chapolinho ou não é? É dois É nóis Não contava com a minha astúcia? Esse é o seu hoje, é? Os dopinhos, dopinhos O dopezinho aí E é? Quanto aqui tá pedindo nele? Seiscento Seiscento reais Olha, bonitão aí É bonitão, hein? Seiscentos milhão E os menores aqui É fêmea, macho? Duzentos e quarenta A duzentos e cinquenta Duas marrãzinhas E aquela ali é parida não, né? É um carneiro É um carneiro também Tá preguiçoso, hein? Eu vendi o carneiro e deixou aí pra levar E foi quanto ele? Trezentos e trinta Olha Tá quanto o quilo aqui? Tá saindo a quanto? Vinte Vinte o quilo vivo, né? Beleza, valeu, obrigado Valeu Vamos junto Olha o namorador O namorador não pode não que é sexo, né? É sexo É, isso aí é explícito Olha o namorador aí Os bordinhas Quanto aí, hein? Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta o teu? Acaba o namorador É a duzentos e cinquenta um pelo outro, hein? É um pelo outro Olha, duzentos e cinquenta Muito bem Olha o turinão aí pra vender Pra vender Bonitão, olha aí, ó Tem gente que chama Lapial Outro chama Pé Duro Eu não sei se é duro ou é mole Que eu não peguei no pé dele Eu sei que é bonitão Olha aí, ó Quanto é o bichão? Hã? Dois e quatrocentos Dois mil e quatrocentos reais É a pedida aí do Garrotão, ó Aí, muito bem, meu filho Nosso amigo Zé da Starrafa Tá aqui meio desanimado Hoje eu acho que ele vai vender É a moto, olha É porque chovendo demais, gente Aí o pessoal compra menos a tarrafa É quanto a piabeira? Piabeira tá pra cento e sessenta Cento e sessenta É aquela de cento e trinta Não tem mais não, né? Não, acabou Olha, nosso amigo Zé da Starrafa Tá vendendo menos por causa da chuva Muita chuva, né, Zé? É, graças Aí as barragens tão muito cheias, né? Muito cheias Aí vende um pouquinho menos Dá uma diminuída Dá uma baixada Aí, é Começa a secar e vende mais, né? Vende mais Pra onde, gente? Olha aí, quer comprar tarrafa? É Zé da Starrafa É Zé que nem eu Vai ter Zé assim no Pernambuco? Ô, coitado Olha aí os animais do nosso amigo Chimbeira Hoje a feira parece que tá meia fria, tá, Chimbeira? Tanto desfrio por causa da chuva Quanto fria Porque tem menos gente, né? E lá no Iati, lá Como é que tá a galera lá? Vê que tá o corona lá É meio forte E tu não gosta muito de máscara não Sufoca, né? É Maria tá de máscara ali Olha aí, ó E aqui os bichos hoje Tão aqui um pouquinho, né? Tem pouquinho Já vendeu bastante Olha Esse bem pequenininho é uma fêmea, né? É É É um machinho, um cabritinho É quanto ele? 250 Essa aqui é Tá parida Sua mãe Olha só Eita, né? É Olha esse aí Que bonitão Aí, ó O rapaz aí É quanto ele? Foi duzentos reais, amigo Duzentos reais É de raça, né? É, ó Raçado Olha azurei, ó Rapaz, bonitão Duzentos milhão E tu, como é o nome? Seu nome? É junho É junho É junho de quê? Do bode ou da boda? É junho da boda Dá boda Valeu, junho Eita, nóis Olha aí, gente Por aqui, ó Fazemos aqui a feira animada A galera tá animada aí, ó Olha aí, o povo A feirinha tem menos gente hoje Mas o povo tá animado Tem até uns peru aqui É peru ou é peru? É peru É as peruinhas É quantas peruinhas? A 80 conta uma pela outra É os dois Os dois? Ah, tá Os dois Olha aí Mais os animais bonitos aqui Do nosso amigo aí Que beleza Essa aqui é fêmea, né? Amarrã, né? É amarrã É quanto ela? 300 300 reais E esse aqui é macho? É macho É macho Quanto é o carneirão? 350 350 E essa daqui? É 400 400 É fêmea também parida, né? Ela é uma cor diferenciada Essa é quanto? 350 400 400 com filhote E aqui dentro Aqui é macho, fêmea É misturado Aí é uns misturadão Aqui, ó Na feira do Posto Alto da Serra Daqui a pouco E não vou contar a novidade Pra vocês, gente No final do vídeo Eu vou contar a novidade boa Que tem aqui do canal, viu? Olha aqui Tem mais uns por aqui Os pequenininhos Esse é macho Os três? É macho? É, mano Quanto é aqui o valor Um pelo outro? É, diga aí 690 690 os três? Olha aí 690 Beleza Tá registrando aqui Nós estamos registrando na internet Quem domina aqui no Posto Alto da Serra As rações aí A venda é a galera de São João Da cidade de São João Olha aqui, beleza Aqui o nosso amigo Seu nome é? Véi É o Véi Toda vez eu esqueço o nome dele Do Véi É o Véi Ô, Véi Baixou, subiu a ração? Quanto é de 10? 10 reais 10 reais Olha aí, gente 10 reais aqui, ó O valor das rações Agora É o meu nível, né? Farelo 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 da boa Aí, ó Farelo 10 reais, aí É, né? Só falar com o nosso amigo Véi, aí Tamo junto Mais os preços por aqui, galera Aqui é a maniva De quanto é o auxílio aqui de maniva? 10 reais Esse é o de milho, né? O de milho de quanto? 10 também Esse é 25 quilos, né? 25 quilos 9 O milho bem Bem no grau aqui, né? Aí, organizadinho aí 9 reais De 10 também aqui É do Tonho De 10 também É do Tonho ali, do Tonho? Do Tonho ali, ó Nossa amiga do Tonho Tudo de São João, né? É, de São João Olha aí, ó 10 reais também É 9 10, né? Depende da quantidade que vai levar, né? Se levar um pouquinho mais 25, né? 25 é o saco de mandioca A mandioca é 25 reais 50 quilos, né? 50 quilos Olha aí que beleza, gente É a feira de rações Aqui no posto da serra Galera de São João do Tonho, né Tonho? Tamo junto Só vim pra cá e procurar e comprar Valeu, garoto Finalizando aqui O vídeo Agradecendo em primeiro lugar a Deus Agradecendo a todos vocês A feira menos animais Menos pessoas, né? Porque com esse negócio dessa pandemia O povo é tudo com medo Aí muita gente não tá vindo pra feira A gente vai agradecendo aí Em primeiro lugar a Deus Em primeiro lugar também Aos nossos patrocinadores Zé de Dando Da Vila do Espírito Santo aí Criador de vaca novilha Vaca leiteira Aí você procura aqui no canal Que tem Com certeza você vai encontrar aí Nosso amigo Também Chico das Ovelhas Nosso patrocinador oficial forte Casa do Campo Nosso amigo Doge Aqui do posto alto da serra Também o nosso amigo Luciano Brito Nosso amigo Luciano Brito aí Também patrocinador forte Aqui do canal Aquele abraço Do posto alto da serra Também o condomínio Que tá sendo Pra ser construído aí Tá no projeto E o loteamento Luciano Brito Aí junto com a gente E a novidade Gente, vou contar agora Pra vocês A novidade É o seguinte Nós estamos aí Ajudando os canais pequenos E o pessoal pode mandar Um vídeo pra gente Que vai ser selecionado o vídeo Se o seu vídeo for escolhido A gente vai postar aqui no canal E também Do programa As lives Que a gente vai fazer aí Provavelmente vai ser Nos sábados Na rádio Paranatama FM Projeto que a gente tá Pro mês de junho Se der tudo certo A gente vai fazer o programa Ao vivo Um abraço Meu amigo Daniel Barros Também convidado Também um abraço especial Pra Beto Viola e Gessé Essa dupla sertaneja Já tem vídeo aí No canal aí Deles também Parceria topada Galera de Saloá Valeu, valeu gente Aquele abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu, valeu Tchau, 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 tchau Tchau